Leon, fala da vez que vocês e o BRKS foram expulsos de um stand da BGS. A gente não foi. Aquilo lá que aconteceu, a gente tava numa live e a gente fez uma live, a gente tava contratado pela empresa, tá? A gente tava lá pra participar da live contratado. A gente não foi expulso. A gente fez a live e depois da nossa live tinha que cortar pro palco pra uma galera lá. A gente ia acabar a live a gente tava em contrato. Acabava ali a coisa que a gente tinha que fazer. Se eu não me engano era contrato sim, ou era alguma coisa parte de um outro contrato maior que a gente tava fazendo. Eu não lembro dos detalhes agora, mas era um esquema desse. Esse vídeo que tá correndo na internet porque não tem contexto. Deixa eu até ver aqui se tem, né? BRKS do Leon sendo expulsos em tempo real. Beleza. Eu vou passar o vídeo aqui, eu vou explicar pra vocês essa cena aqui que até hoje a galera fala errado que a gente foi expulso da BGS. Se eu não me engano, tá? A gente tava aqui sob contrato. Se não era um contrato específico pra gente tá naquela live, era alguma coisa relacionada a uma relação que a gente tinha com a NVIDIA. Então a gente de fato não foi expulso. Eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu porque eu mesmo nunca vi a cena, tá? É, mas eu sei depois porque eles vieram pedir desculpa e tal e tal. Eu vou explicar aqui. Vamos lá, vou dar play. Agora vai ser, hein? Acredita em mim. Eu tenho o headphone colocado de cabeça pra baixo na cabeça. Só posso estar falando a verdade. Edu tá em live? Ficou mudo. A partir desse momento houve algum problema com o áudio. O áudio tá parado. Aí aqui alguém começa a falar alguma coisa. Ei, agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Aí alguém tá falando. Ei, cê tá me ouvindo? Eu vou cortar pra um momento aqui. Esses c****** aí. Esses c****** aí. Ah, cês tão ouvindo? Nossa, velho. Desculpa. Desculpa pelo palavrão, tá? Não tinha como evitar. O que que aconteceu aí? Não foi... O cara não tava falando da gente. O cara, ele tava coordenando a live e a gente tinha esse tempo na NVIDIA, do stand da NVIDIA. A gente tinha que sair. Se não me engano, era de contrato que a gente tava, tá? Porque a gente... Quando você vê a gente nos estandes da BGS, quando você vê YouTube era porque é contrato. A gente tá lá sendo remunerado. A gente tá lá pra promover a empresa. É basicamente um dos trabalhos que a gente faz. Eu não lembro qual especificamente foi esse contrato da NVIDIA. Se foi um específico pra esse ou se a gente já tinha uma relação de longo prazo. Porque eu já trabalhei, já fiz várias coisas com a NVIDIA, tá, gente? O que aconteceu ali na BGS é que o cara tava com áudio e ele pegou e colocou o áudio dele na live. Mas esse era o cara que tava coordenando as lives atrás. E o que aconteceu é que o nosso tempo tava acabando aqui e o cara tinha que cortar pro palco. Ele tinha que cortar pro palco. Acabou os caras aqui. A gente não pode segurar os caras mais porque o acordado foi até aqui. E ele tinha que cortar pro palco pra continuar o streaming. E tinha uma galera no palco fazendo outras coisas. Tinha outros youtubers lá, se eu não me engano, tirando foto e coisa do tipo. Aí o cara começa a xingar. O cara começa a xingar. Porque, tipo assim, tem que ir. O que esses caras tão fazendo? Tal, tal, tal. Começa a xingar os caras. E aí parece que ele tá xingando a gente. E depois a gente... Eles explicaram o contexto todo lá e a gente sabe da coisa que aconteceu. O cara tava desesperado. Porque o trabalho dele era garantir que a live continuasse. A NVIDIA contratou uma empresa pra fazer isso, né? Pra fazer a live. Pra coordenar tudo. A gente ia ser só uma parte. E ele tinha que cortar pro palco. A gente não tá no palco principal aqui. Você pode ver que a gente tá dentro do estante. Isso aqui não é o palco principal. A gente tá dentro da cabine lá em cima. A gente não tá interagindo com a galera. E tem o palco principal lá embaixo. As empresas lá na BGS, elas colocam palco pra... Que é onde tem as atrações pro público interagir. Obviamente a gente tá aqui dentro de um aquariozinho, né? O que aconteceu foi que o pessoal do palco começou a fazer zona. Acho que tinha outros youtubers lá que iam assumir o stream depois disso. Eu não sei em específico porque eu não interagi com a galera lá. Eu saí daí direto pra outro lugar. E aí os caras estavam fazendo zona. Sabe? Tavam fazendo zona. Não tava organizado. Não tava pronto. Era pra estar pronto pro show, assim. Pra cortar direto e continuar. E tinha gente lá com fã em cima do palco tirando foto. Esse tipo de coisa. O cara da live começou a xingar. Que era o trabalho dele. A empresa dele foi contratada pro Trap funcionar de boa. E o povo tava zoando lá embaixo. E aí eles começaram a xingar. Começaram a falar não sei o que. Só que o cara não reparou que o áudio dele tava aberto na live. Foi basicamente isso que aconteceu aí. Explicação. Você pode inclusive... Não precisa acreditar em mim. Você pode inclusive confirmar com todo mundo que tava envolvido nesse processo. Nesse dia aí. Se você conhece qualquer pessoa da empresa que tá fazendo streaming. Ou o Edu ou mesmo o pessoal que tava trabalhando na Individia. Foi isso que aconteceu.